Vamos seguindo com o nosso programa e a operação Corpus Christi deste ano deu frutos, viu? Mais uma carga foi apreendida pelas autoridades, mas desta vez por um deslize bem grande de quem estava transportando o entorpecente. Ao verificar um acidente ali na região de Dourado, policiais encontraram a droga espalhada pela via. Olha só, são os traficantes azarados. O Geliel Oliveira tem os detalhes e conta pra gente. Põe na tela do Pulsira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. O final de semana foi novamente movimentado no Estado. A Operação Corpus Christi 2022 apreendeu dessa vez mais de três toneladas de maconha na MS-270. A apreensão aconteceu quando os policiais militares foram verificar um acidente na rodovia entre Itaú e Dourados. Ao chegar no local, as autoridades encontraram um caminhão Mercedes-Benz com a placa de Avaré em São Paulo que ficou tombado sobre a pista e com fardos de substância análoga à maconha espalhada sobre a via. Nas imagens divulgadas pela própria polícia, a gente consegue ver toda essa substância que ficou esparramada. Parte sobre a rodovia e acostamento e a outra cobriu a vegetação à beira da pista. A carga foi recolhida pela Polícia Militar Rodoviária junto com o veículo que foi levada para a Polícia Civil de Dourados. O prejuízo do crime foi estimado em mais de R$ 6,5 milhões. Rodrigo, mais uma apreensão de drogas. A semana passada a gente veio falando praticamente todos os dias disso e é um trabalho que realmente precisa ser ressaltado. É um trabalho em conjunto com as polícias que livram as suas assassidades desse tipo de coisa. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.